Música Hora de falar da saúde dos cabelos Direto aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza E hoje eu sou com o Taviano A gente sempre fala no Taviano Mas quem não conhece ele ainda O Taviano é um profissional completo Bom, pra vocês terem uma ideia Eu conheço o Gilson E faço procedimentos com o Gilson há 23 anos E o Taviano tem essa ideia É bastante tempo Essa carinha aqui de gurizinho Já tem filhos gêmeos Grandes já É só carinha de gurina Mas experiência que não falta pra ele E hoje o assunto É tratamento Quem de nós Nunca se olhou no espelho E não só continuar o cabelo Precisa de um tratamento Vou fazer uma hidratação Vou no supermercado Comprar uma máscara de hidratação E nem sempre É da hidratação que o cabelo precisa Mas a gente sempre tem essa tendência A pensar que é hidratação Eu acho que elas entram aqui Já querem hidratar o cabelo Não é, Taviano? É, a hidratação na verdade Eu gosto de falar que a gente tem que medicar o cabelo Porque o que o cabelo precisa? O cabelo precisa de umidade E queratina Repor a umidade do cabelo e a queratina Pra quê? Pra ele ter balanço e brilho Depois o quê? É devolver os nutrientes É deixar o cabelo com uma textura muito boa E pra gente conseguir isso A gente tem que analisar o fio Saber o histórico dele E assim proceder com o produto Adequado para o fio do cabelo Existem inúmeros tratamentos Saber da hidratação, né? Tem a reconstrução Tem a selagem São várias coisas que dá pra fazer, não é? Tem várias E a gente aqui Por isso que a gente aqui A gente não trabalha só com uma linha A gente tem a nossa Eu tenho as minhas que eu prefiro Claro Me identifico Mas a gente aqui no Salão do Justo A gente procura trabalhar com várias linhas Justamente pra gente ter esse feedback, né? Da cliente, da linha Pra gente conseguir o cabelo que a cliente precisa Claro E assim, ó, gente O bacana é que aquelas clientes fiéis Que eles já fizeram no diagnóstico do fio Que eles conhecem como o cabelo se comporta Dali é muito mais fácil, né? Fazendo Ah, com certeza Porque você sabe, assim, brincando O que o cliente precisa, né? O dia a dia ali A gente conhecendo o fio Sabendo como é que ela gosta de usar A gente sabe exatamente o que indicar pra ela É E o cabelo, não esqueçam Ele é o nosso É um grande cartão de visitas que a gente tem Porque da mesma maneira que a gente cuida da pele Que a pele precisa de cremes Precisa de tratamento O cabelo também precisa E ele mostra o cuidado que nós temos com a nossa imagem Então, ele é fundamental Não que a pessoa precise estar toda semana No salão, não é, Fabiano? Mas vocês também orientam aquela cliente De como cuidar do seu cabelo em casa, não é? Claro, claro Porque tu precisa ter a manutenção, né? Claro E além da manutenção Tu precisa de produtos com enteio de memória Claro Ativador de cachos Vai ficar sempre com aquela carinha de cabelo em salão, não é? Exatamente Pra mulher poder pegar o cabelo e jogar pra um lado Jogar pro outro E poder ter um cabelo livre, né? E não ficar refém no salão Exatamente Não é? É isso aí, gente Hoje nós falamos com o Fabiano E aqui no Gilson Polares Você encontra profissionais de primeiríssima linha E cuidado com o cabelo sempre O Gilson Polares fica aqui na Cabo Sua e Filho Número 565 E nós queremos você aqui Cuidado com as unhas é fundamental Hoje eu convidei a Rô pra falar comigo sobre cuidados de unhas A Rô que é uma maripa de louco cheia A Rô todo mundo que conhece ela e que é cliente dela não larga Porque ela é muito carinhosa com as suas clientes Além de ser super competente É, apesar de eu não conseguir fazer muito, né, Carla? Eu sou depiladora E por enquanto estou sozinha aqui depilando, né? Claro Mas também sempre faço mão e pé Mas ela dá um jeitinho? Ela nunca deixa ninguém na mão? Não, deixa mesmo Vamos começar falando um pouquinho de pé Porque agora a gente entra numa época Onde as pessoas pensam que não precisam fazer o pé Porque ele vai ficar escondido Eu sou contra isso Eu acho que tem que fazer Isso Não só por uma questão de higiene Mas também eu acho que a gente saber que está com o pé feito É, e cuidado, né, Carla? Faz parte da higiene, como tu falou E assim, ó Só que no inverno Como a gente não expõe tanto o pé Usa mais tatuado fechado A gente sempre aconselha as nossas clientes A dar um tempo para o esmalte Não só o esmalte, mas até uma base Se faz artículo Isso Vem aqui, faz lixa Tira a célula morta da sola do pé Tá limpinho, coisa Mas É a hora de dar um descanso para a unha Porque a unha precisa respirar Porque se não, tira um esmalte e bota outro Aí vai ficando fininha Vai escamando Vai manchando Né, então a não ser que seja uma Nem base A não ser que seja uma base Sim, um fortalecedor É, que tu resolve Aproveitar ele no dermato Para fazer um tratamento De quanto em quanto tempo Tu acha que deve fazer o pé Assim no inverno Para deixar a unha descansada Eu acho que deveria De continuar com a mesma frequência Assim de 15 em 15 De 20 em 20 Que nem é no verão Tem gente que faz toda semana Tem gente que faz toda semana É E isso é muito importante Porque é uma parte do corpo Que tu tem que cuidar também Não, e o pé nos sustenta É, isso E assim, se tu não cuida Não dá um tempo para lá respirar Continua no verão Às vezes querem pintar Querem deixar Mas nem o esmalte não fica tão bem Porque a unha já está judiada Está cheia de voltinhas e coisa Porque fica uma maltratada Se tu não dá um tempo É que nem na mão, né Tem gente que não consegue Ficar um dia sem esmalte Mas a gente sempre pede Por exemplo, se vem amanhã aqui Ou fazer a unha em qualquer outro lugar Que tire de noite aquele esmalte Porque a unha respirando já Algumas horas já é importante Já é muito importante Eu estou vendo essas cores maravilhosas Isso aqui é tudo que tem ganho Isso aqui é uma das dicas Para o inverno São tudo cores quentes São cores bonitas Olha o vermelho bem fechado Esse aqui E diz uma coisa Os nudes Todas essas tonalidades de nudes Continuam em alta Continuam em alta Principalmente no verão O pessoal gosta muito de usar o nude Estão de quem vai para a praia Porque não mancha com protetor solar E coisa Mas também sai muito no verão Os nudes bem fechados No inverno Eu gosto muito do nude Agora que a gente Voltou à moda A unha comprida Isso Arredondada Eu acho que ele não agride tanto Do que uma unha comprida Pintada Com um colorido Além de alongar a mão Ele deixa mais delicado Com certeza Então essas são as cores Que eu Botei aqui algumas Que tem bastante Aqui na vitrine Mas é que só Que mais sai no inverno Que estão lindas São lindas Gente assim A roja Há quanto tempo Tu trabalha com o Gilson? Mais de 20 anos Ah não O Gilson Uns 14 14 É Ela é a fiel escudeira do Gilson também Sou uma delas E faz parte aqui Dessa equipe maravilhosa Do Gilson Collades Visagis e beleza A roja além de unhas Faz depilação E como eu disse Em lista a matéria Quem conhece a roja Não larga nunca mais Obrigada